Dê uma boa tarde aí pro grupo meu filho E aí, Valdir, tá achando merda, né? E aí, Tio? Oi? E aí, Tio, tá achando uma putarinha também É, vem, vai dar certo E aí, Tio? Vai dar certo E aí, Tio, passando, mas ela fica forte, ó, viu? Tá rola Olha, Juninho, olha, Juninho E aí, Tio, passando, mas ela fica forte E aí, Tio, passando, mas ela fica forte